Situada aos olhos doce de quem cruza Perdida num ermo de campo, tricilinda Entre o capão e o vazedo que aleia Sempre vendando o arvoredo que verdeia Tapera sozinha Tapera sozinha Doivos de vida nos moirões cravados Com paradoros mansos que a ventania fez ocorrer Cada gajado santa vez miúça E a timbaúva escaramuça Soluça, soluça o entardecer Deixada só, deixada Nos melões do Pampa Deitando a cerca dos bamburais Tapera nova, arvoredo velho Morava, gente, não mora mais Música Tapera sozinha Tapera sozinha Tapera sozinha Uivos de vida nos moirões cravados Com paradoros mansos Com paradoros mansos que a ventania fez ocorrer Pada, rajado santa vez miúça E a timbaúva escaramuça Soluça, soluça, soluça Soluça, soluça Soluça no entardecer Deixada só, deixada Nos verões do Pampa Deitando a cerca dos bamburais Deitando a cerca dos bamburais A pera nova, arvoredo velho Morava, gente, não mora mais Deixada só, deixada A pera nova, arvoredo velho Morava, gente, não mora mais Morava, tchau Onde a volta Morava, gente, não mora mais